Olá pessoas! Como vocês já viram no enunciado, o vídeo de hoje é para falar dos meus batons a linha mate. Sim! Se você está meio perdido no tempo e não sabe do que eu estou falando, então eu tenho uma marca independente de maquiagem. Ah! Sim, sim, sim! E em janeiro eu lancei os batons a linha mate. Os primeiros que eu lancei foram os semi-mates ano passado e os líquidos também ano passado. E em janeiro eu lancei a linha mate, que são quatro cores, tá? Se você está meio perdida aí e não está sabendo, uma explicaçãozinha rápida. Eu vou colocar no final os outros vídeos que eu já fiz das outras linhas, tá? Para quem não conhece, passar a conhecer. E também tem o meu blog, que você pode ir lá, também já tem post de todos os batons, tá? O blog é www.negrarosa.com.br Então lá tem tudo para você ficar sabendo de tudo da linha. E outros posts maravilhosos, se fosse você, ó. Mas voltando aos batons da linha mate, tá? A embalagem é a mesma da linha semi-mate, tá? Assim, redondinha, com a caixinha, tá? Dessa vez o nome vem aqui, numa etiqueta, que está aqui na caixinha. Ózinho. Maravilhoso. E como eu falei, são quatro cores da linha mate. Vamos falar primeiro da textura. A textura mate, mas ele não é aquele mate excessivamente seco, que é até ruim de passar, não. Ele é um mate confortável. Ele é mais seco do que o semi-mate, mas nada daquela coisa que incomoda você ao passar. Você consegue passar. A cor, a pigmentação do batom sai ao você passar, porque quando você seca muito o batom, você perde um pouco essa pigmentação. E como eu queria a pigmentação, que eu acho muito importante, que a cor sobressaia no nosso tom de pele, então eu cheguei num termo de mate que eu achei satisfatório, tá? E isso é sobre a textura. Então, você que não curte aquele mate seco, que acha que não vai conseguir passar, que até machuca a boca, não se preocupe, que ele está um mate bacana mesmo de passar e você não vai se estressar com ele. Sobre as cores, né? Eu quis meio que complementar a palheta de cores que já tinha dos outros batons. Então, estava faltando um rosa, estava faltando um laranja, né? Um vinho. Na verdade, um roxo bem... Eu gosto de chamar ele de roxo bem escuro, né? Eu acho que é um roxo bem escuro. E mais um tomzinho de nude, porque eu sei que a galera ama um nude. Então, também na linha mate tem um tom de nude, tá? São essas quatro cores aqui. Ó, esse aqui é o imane, esse laranja. O rosa é o embali. O roxo escurinho, né? Ele é o monifa. E o nude é o quianga. Tá? Então, são essas quatro cores aqui maravilhosas. No final do vídeo eu vou mostrar como elas ficam, né? Nos lados mais pertinho pra vocês conhecerem, tá? E, novamente, temos nomes africanos, né? O quianga significa luz do sol. O embali, que é o rosa. O quianga significa luz do sol. O embali significa rosa, né? Tudo a ver com o nome, a cor e o nome. O imane significa fé. E o monifa significa eu tenho sorte, né? Então, procurei nomes também dentro do que está acontecendo com a marca negra rosa. Então, foram pensados também nisso, tá? Aí vocês vão saber, queria saber onde encontro os batons negra rosa. Tem o nosso site, que eu vou deixar o link aqui, mas que é www.negrarosaloja.com.br Agora, se você for de São Paulo, Brasília e Salvador, tem pontos de venda. Que eu vou escrever os endereços completos também no box de informações aqui embaixo do vídeo, tá? Porque falando assim, você não vai conseguir escrever, melhor depois ver direitinho ali que vai estar tudo escrito, tá? Então, temos esses três locais com pontos de venda. E estamos finalizando uma coisa que sempre foi a meta da empresa, né? Desde que nós pensamos, a empresa foi pensada, era que nós queríamos revendedoras. Estamos finalizando para ficar tudo direitinho, para a gente poder abrir para revendedoras. Então, você que já vende já outras marcas, você também vai poder revender negra rosa. Sim! As pessoas vão ficar mais perto da nossa marca, que essa é a nossa intenção. E vai gerar mais uma renda para você. Você vai ter algumas facilidades de comprar com a gente, valores de pedir no mínimo. A gente está finalizando isso tudinho para poder, quando eu falasse, gente, está ok, já está tudo certinho, tá? Aguenta mais um pouquinho aí que está sendo finalizado e vai ser bem bacana. Acho que vocês vão gostar muito disso aí. Muitas pessoas já me perguntam, né, sobre ter a revenda, sobre querer revender os batons. Então, daqui a pouquinho, essa oportunidade vai chegar. E também fiquem ligados no dia 8 de abril, tá? De 2017, que às vezes a pessoa está vendo esse vídeo daqui, sei lá, um ano, dois anos. 8 do 4 de 2017, que vai ter um evento bem bacana. Yes, yes, yes. Estou muito animada, gente. Estou muito animada para esse evento. E vamos ter um novo lançamento na marca. O que será, o que será, o que será? Suspense. Mas já já eu vou criar o evento no Facebook. Então, fica ligado lá na fanpage, que vai estar lá tudo direitinho para vocês saberem, para vocês participarem. A galera do Rio, né? Mas se você também quiser vir de fora para o evento, a gente recebe todo mundo de braços abertos, igual o Cristian Redentor, tá? Então, é isso. Acho que eu falei tudo. Ah, eu esqueci de falar do preço, né? Então, o batom, a linha mate, custa R$19,90 no site, ok? Sim, um preço bem legal, né, gente? Eu fico muito feliz quando a gente consegue preços bacanas, para poder botar um preço bacana para vocês também. Aqui, a intenção da Negra Rosa não é superfaturamento, nada, nada disso. Então, quando a gente consegue preço bacana, ele é repassado para as minhas queridas clientes e amigas. E outra coisa, eu quero agradecer muito quem compartilha, quem me marca nas fotos, quem comprou o batom, aí vai, tira foto, me marca no Instagram com todo carinho. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção como eu fico emocionada a cada marcação, a cada retorno de vocês em relação à marca, o sentimento que passa para vocês em estar passando um batom feito por uma mulher negra, pensado para vocês. Então, eu fico realmente muito emocionada, muito feliz. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo, o vídeo já está ficando muito grande. Como sempre, né? Porque aqui a gente não poupa a palavra, a gente fala demais. Espero que vocês tenham gostado. Continua assistindo que agora vai ter o swatch das cores, tá bom? Mais pertinho. E se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E convide também seus amigos para se inscreverem no canal, tá bom? Beijocas. Tchau, tchau. E até o próximo. 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 E até o próximo.